Bom, Marcão, e logo depois desse fato ter acontecido, essa revista lá no presídio estadual, já no presídio estadual de Getúlio Vargas, adivinha o que aconteceu? A polícia, brigada militar, prendeu um homem jogando celulares para dentro lá do presídio estadual de Getúlio Vargas. Isso mesmo. Olha, o fato aconteceu por volta das 13h30 da tarde deste domingo. Os policiais militares realizavam a guarda externa lá do presídio estadual de Getúlio Vargas. Quando perceberam que um homem arremessou um objeto para o interior do pátio da casa prisional. Porém, ao perceber a presença dos policiais, o homem fugiu a pé. As guarnições de serviço foram informadas e efetuaram abordagem lá na rua Alexander Bramatti. Com ele foram encontrados um pacote contendo 115 gramas de maconha. O homem de 21 anos de idade admitiu que arremessou o entorpecente para o interior do presídio e que não teve tempo de arremessar um segundo pacote. Diante dos fatos, o indivíduo foi preso, levado lá para a delegacia de polícia aqui de Pronte de Menderechim e logo depois foi levado ao presídio estadual lá de Getúlio Vargas, né? Onde ele vai permanecer à disposição da justiça, já que ele queria, estava jogando coisa lá para dentro, vai voltar, né? O que aconteceu? O pessoal fez a revista, acabou o estoque, dá uma ligadinha! Ele vai lá e arremessar. Desta vez não funcionou o esquema, porque o arremessador está lá dormindo no presídio junto com quem, para quem era encomenda.